Olá Família Concria! E hoje eu estou aqui em Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. E nesse vídeo eu vou dar várias dicas de onde se hospedar, quais os melhores restaurantes e os melhores passeios. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e vem comigo! Arraial do Cabo fica na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Antigamente era um distrito de Cabo Frio, mas somente em 1985 é que se tornou uma cidade independente. O município tem cerca de 35 mil habitantes e cerca de 10 praias maravilhosas. Do Rio de Janeiro até Arraial do Cabo dá mais ou menos 3 horas e meia de carro. A minha dica é ficar aqui no Condomínio Pontal do Atalaia, que tem a vista mais bonita da cidade. Nós estamos na pousada Vista Turquesa, não é à toa que tem esse nome. Além da visão panorâmica do mar, fica perto da Prainha do Pontal e da Praia Grande. Os quartos são bem amplos, super confortáveis e o café da manhã muito bem servido. E ainda tem o lanche da tarde. Até o spa tem essa vista de tirar o fôlego. E se você está gostando desse vídeo, já deixa aquele like, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai entregar mais pra você. E o primeiro passeio que nós vamos fazer agora em Arraial é o passeio de Pouco. E a gente está aqui com o Ronald Ferreira, do Javalitur, que nos trouxe um ponto turístico aqui bem famoso, né? Como é que chama esse lugar aí? Aqui é a Praia do Pontal. Hoje em dia é conhecido muito pelas tartarugas aqui como Enciada da Tartaruga. Essa praia vai até Cabo Frio, tem em média uns 12 quilômetros. Água bem cristalina, a galera vem pra tirar foto, mergulhar, ver as tartarugas, é bem bonito aqui. E daqui nós vamos pra Arnares... A Praia Grande, é onde pega o Porto Sol. A aventura pelas praias e pontos turísticos custa 120 reais por pessoa. E olha que interessante, eu estou agora na Lagoa Vermelha e logo aqui atrás de mim está a Praia do Foguete. E o interessante é que aqui você tem água salgada de um lado e água doce do outro. E logo ali no fundo está a cidade de Cabo Frio. E o bacana dessa praia, dessa lagoa, melhor dizendo, é que a água é quentinha. Então pra quem não curte água fria, fica essa dica aí. E agora a gente está dentro de uma área de proteção ambiental, que é a Costa do Sol. Essa área onde nós estamos circulando foi criada justamente para os bulgueiros. Então eles podem percorrer por todo esse espaço e não afeta o meio ambiente, né? Foi pra isso mesmo, pra poder não afetar as outras partes. Gente, e que pôr do sol, imperdível. Olha, anota essa dica, já vinha assim umas 4 da tarde, porque aí você consegue pegar o pôr do sol aqui e fazer fotos lindíssimas. Olha a cor dessa areia, parece farinha de trigo, de tão branca. E agora eu estou aqui no deck da Praia dos Anjos, nós vamos pegar um barco. Tem uma taxa de 5 reais pra embarcação, fora o valor do passeio, né? Vai depender de cada empresa. E ali atrás tem a marina onde saem os barcos. O tempo tá bom? É sempre importante você ficar atento à previsão, porque dependendo, se estiver ventando muito, os barcos não podem sair, porque a capitania dos portos proíbe quando não há uma condição climática favorável. Outra dica que eu quero que vocês anotem aí é essa aqui, gente. Contrate uma fotógrafa especialista em fotos subaquáticas. A Elô mora em Arraial, ou seja, ela conhece tudo aqui e vai nos acompanhar nessa baratona. Com certeza, ela vai conhecer as águas mais azuis aqui. Aqui tem uma água maravilhosa, super clarinha, vocês vão adorar conhecer esse passeio. E é a opinião de quem fotografa. Então ela sabe muito bem, que eu falei com ela que a gente vai muito pra Búzio, e ela falou, mas a água daqui é diferente. É diferente, até Cabo Frio, porque a cidade vizinha não tem água tão clara quanto aqui. Então, gente, e aí o bacana é que ela acompanha você no passeio, é só entrar em contato com ela, o Insta dela vai estar aqui, e aí você marca o dia que você vai fazer o passeio, pra ela fazer toda a produção fotográfica pra você. E você também faz fotos com drone, né? Fotos com drone, fotos de book, com câmera profissional, vocês que sabem, é foto de tudo. É um investimento que vale a pena, tá? Porque depois você vai ver o resultado, e aquilo, né, é a memória fotográfica que ninguém tira de você, vai ficar pra sempre, né? E agora nós vamos fazer esse passeio e acompanha com a gente. O passeio de barco custa 100 reais por pessoa, e dura 4 horas. Nós passamos pela Ilha do Farol, que é uma reserva vigiada 24 horas pela Marinha, considerada uma das mais belas praias do Brasil. E a gente tá passando em frente à Gruta Azul, que segundo o nosso guia, é o segundo local mais visitado, que o Rio de Janeiro, só perdendo por Cristo, reventou. E tem um fenômeno aqui, que ele falou que é muito parecido com a Ilha de Capri, na Itália, né, que a água tem uma coloração bem azulada dentro dessa gruta. E agora a gente pegou esse bote aqui, e nós vamos até a praia da Ilha do Farol. O uso de colete é obrigatório, e essa é uma área de proteção ambiental. É uma praia da Marinha, então tem que ter autorização da Marinha pra gente poder ir lá visitar, e tem um tempo limitado também de 40 minutos, pra gente mergulhar e fazer fotos belíssimas. Bora lá! O desembarque na Ilha do Farol só é permitido com autorização, e o tempo de permanência é estipulado pela própria Marinha do Brasil. Aqui, o acesso é limitado. A praia já foi classificada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, como uma das mais perfeitas do país, seguindo critérios de pureza da água, qualidade da areia e paisagem. Sem dúvidas, um passeio imperdível. As belas paisagens parecem miragem. E agora a gente acabou de chegar em outro ponto turístico aqui de Arraial, que são as prainhas do Pontal do Atalaia. Aqui dá pra vir tanto de barco, barco táxi ou de carro. O período ideal pra visitar Arraial são os meses de novembro a março. Durante o verão, a água do mar é mais quente, e dá pra aproveitar ainda mais esse paraíso. Passamos pela fenda de Nossa Senhora da Assunção. A imagem da santa teria sido encontrada por um pescador em 1721. Também vimos a pedra do macaco na praia do Pontal do Atalaia. E ali atrás está a famosa escadaria das prainhas. Só que a gente não vai agora porque a maré está um pouco alta. Então o interessante é você procurar uma embarcação como essa que a gente está fazendo, com uma embarcação Valentina, que ela vai nos principais pontos turísticos de Arraial. E aí eles vão dando todas as informações, os guias são muito bem instruídos, e você vai fazer um passeio completo. Se você vier de carro, você tem que pagar uma taxa de 20 reais. Ou se vier no barco de táxi também, tem uma taxa pra você pagar. Fica atento a isso. E bem ali atrás de mim, são as famosas casas gregas. Tem esse estilo aí, e são casas de aluguel por temporada, que você pode vir e se hospedar aqui em Arraial do Cabo. Estamos fazendo a nossa terceira e última parada, que é na Praia do Forno. Essa parada aqui é somente pra mergulho, a gente não pode ir até lá. O acesso a essa praia é somente por uma trilha reservada. Então, como a gente vai fazer um mergulho, é só descer a água e voltar pro barco. Pra almoçar, escolhemos este restaurante na Praia dos Anjos. E a nossa dica é pedir essa anchova aqui, com esse visual praiano, no deck praiano, com batata, tem um arrozinho e também tem um pirão pra acompanhar. Gente, olha essa porção de contrafilé com batata. Eles falam que dá pra duas pessoas, mas eu acho que dá pra uns quatro aqui, pelo menos. E um ponto turístico super importante aqui no centro de Arraial, é a visita à Igreja Nossa Senhora dos Remédios, que foi criada em 1503 e onde foi celebrada a primeira missa do Brasil. Todas as embarcações que fazem o passeio turístico de Arraial do Cabo, tem essa consciência de preservar o meio ambiente e a gente também orientar o turista nessa parte de educação ambiental, porque a gente não pode essa beleza desaparecer. Beleza natural não perde pra lugar nenhum do mundo. É o terceiro município mais visitado do Brasil em matéria de turismo de praias. Aqui também tem uma parte de naufrágios, tem alguns barcos naufragados aqui. Com 14 naufrágios, visitados alguns por mergulhadores, porque é uma parte mais rasa, porque tem a fragata Tete, que ela naufragou em 1823, com 5 toneladas de ouro e prata. E foi inclusive, foi o primeiro sino de mergulho feito no mundo, foi feito justamente pra Arraial do Cabo, pra resgatar esse ouro, essa prata. E nós temos vários outros naufrágios, em cada praia praticamente tem um naufrágio. E agora nós estamos indo pra Praia do Forno. Nós optamos por pegar esse barco táxi, porque é mais rápido. O valor é R$10,00 por pessoa. Você também pode ir a pé, mas tem uma trilha, demora mais. E como a gente tá com pouco tempo e a gente quer aproveitar o máximo, então a gente vai de barco mesmo. E agora acho que eu cheguei em um dos pontos mais bonitos de Arraial, que é esse mirante aqui, ó, da Praia do Forno, que dá pra ver toda a praia. É só pegar uma trilhazinha que tem de escada. Assista também ao outro vídeo sobre buzos, que está aqui na playlist do canal. É só você clicar aqui. E se esse vídeo foi útil pra você, então comenta aqui embaixo que eu quero saber. E compartilha essa dica também com os amigos. Obrigada e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho